Bem-vindo ao canal da One Game Prime, e vocês já estão me vendo aqui passando sufoco aqui cara, porque essa fase aqui é difícil, estão escapando de física né é muito tenso cara, é muito tenso, a pancadaria aqui é muito grande, eu esqueci aqui alguns comandos como é que é, me faz para correr por exemplo dá para correr esse daqui, tem um negócio que recarrega minha vida aqui também, mas eu não sei como é que faz Trendi mais um na parede, vem aqui, vem mais um Toma 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 Mais um na parede? Esse não está para usar a parede não Eu vou fazer aqui por cima, achei que aqui é mais fácil de ter que para a galera A gente fez quatro traficantes de armas em mais de três quarteirões no canteio Tráfico de armas, vamos ver se conseguiu reduzir o fornecimento Toma 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 Com Eu acho que eles estão atirando pesado agora, ele fica só por aqui fazendo vidinho, peraí, deixa eles Mais um preso lá, pronto Deu um alerta aqui de alguma coisa Seu novo traje vem com o poder de trás, poderes que concedem habilidades especiais, pressione para continuar, eu já sei Humor a foco e força... ta bem Beleza Barra de foco cheio Ah, posso ver onde tem os inimigos aqui Veja essa coisa de mim Mais um preso na parede Meu inimigo é que ele vai lá na parede, pega Deixa eles lá de baixo Chega Ah, oi pessoal, bem vindos à festa A Hedgehog é para uma unidade de sapatos A não ser que vocês estejam em seu meio Vamos lá, contra umas Que coisa? Que coisa? Pega esse outro lado Que coisa? Quem vai? Tem que pegar esse lado por aqui pra gerar ai, pra gerar e pô? Tá preso Mais um preso, show, acho que eu tô com 5 para dar minha missão Uou Eita, golpe monstro garoto, toma 10 finalizações, vou tentar Mas eu vou fazer só aqui por cima Não sou bobo também Vou ficar por aqui, vou ficar por aqui Achei ele vir, achei ele vir Pô, sei lá cara, os caras são... Achei ele vir, deixa eu ficar aqui escondido Vamo ficar aqui escondido, tá? Ah Cacepo Que coisa é a foda? Porra Que coisa é a foda? Porra Deixa eu ficar aqui escondido, tá? É Hã Ah, oi pessoal, bem vindo da festa. A regra é não entrar de sapato. A regra é não entrar de sapato é muito bom. Vamos lá, comprar umas. Deixa isso daí. Deixa esse cara aí. Deixa eles ali, deixa eles ali, deixa eles vir. 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 Deixa eles vir em cima. Existe. Aparece eles viram. Vocês viram? Não. Onde você pode ir? Não, não tem que seguir aqui! O que é isso que vai me derrubar? Não deixe ele fugir! Sua mente está atentada! Vem, vem! Não pode destruir isso comigo! O que diabos está indo nele? Vamos ficar por aqui Agora vamos que eu vou aqui Agora vou quebrar ele Ficadão de rocket agora Deixa eles virem Deixa eles virem Deixa eles virem Fica tranquilo Virem 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 Chega mais O que mais? Meu foco está cheio Agora vai se eu usar minha energia aqui de novo Mas eu tinha esquecido aqui Acerta Virem 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 Eu só consegui 5 Show de bola Galera vamos ficar por aqui Esse vídeo foi grande Ficou difícil aqui E depois a gente continua com mais uma missão de verão Meu objetivo é fazer uns vídeos só de 10 minutos E está muito bom 10 minutos eu acho que está legal É rapidinho Concluo acho que quando eu fiz Tá depois eu vou concluir Porque é complicado Mas estou aprendendo aqui melhor Valeu galera Um abraço Se inscrevam nas redes sociais Até o próximo vídeo Falou, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau